Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui deixar um videozinho breve pra vocês, tá? Que eu tô bem atrasada com o vídeo aqui, duas semanas, isso mesmo, duas semanas. E eu queria avisar vocês que eu tenho vídeos pra postar aqui, tá? Não sobre o ciclo, né, em si, mas outros temas bem legais aí pra vocês. E eu vou criar playlists diferentes pra tá colocando esses vídeos aqui pra vocês, tá bom? E a demora minha aí de postar vídeo foi que eu viajei, tava em Belo Horizonte, coisas de trabalho. E lá não deu pra fazer vídeo pra postar pra vocês aqui, foi muito corrido. E eu cheguei, deveria ter colocado sábado aí o vídeo pra vocês, mas a minha sogra está aqui em casa. E ela não sabe ainda, então não tinha como fazer um vídeo pra postar pra vocês. Sei que um dia ela vai ver esse vídeo aqui, mas ela já vai, tá sabendo, é lógico, né? E aproveitei que meu esposo saiu com ela agora, eles foram dar uma voltinha na cidade, que hoje aqui em Governador Valadares é feriado. E falei, dá uma voltinha com ela lá que eu vou fazer o vídeo e vou postar pras meninas e pra quem me segue aí, né, no canal, pra poder entender o porquê que eu sumi. Mas então, o motivo foi que eu viajei, foi muito corrido lá, não deu pra eu fazer, apesar de ter levado tudo, câmera, notebook, levei tudo, mas não deu mesmo. O meu ciclo continua do mesmo jeito, cabelo oleoso, em cima, minha continha tá ruim. Tive enxaqueca aí dois dias, né, mas agora já tá tudo belezinha. Continuo tomando ácido fólico, só que tô com um sério problema. Tô esquecendo de tomar o ácido fólico e, tipo assim, eu tomo hoje, manhã eu não tomo, tô desse jeito. Só que eu coloquei um despertador pra poder eu tomar ele, não esquecer. Coloquei todo dia, ao meio-dia, que aí ele vai despertar e eu vou tomar o ácido fólico. Continuo com a minha dieta low carb, continuo com ela. Essa semana aí eu cheguei, eu tava pesando, antes da viagem pra Belo Horizonte, eu tava pesando 71 quilos e 600 gramas. E hoje eu tô com 69,7. Ah, perdi peso. Tô muito feliz e tô em busca de perder mais 10 quilos aí. E viajo dia 10, dia 10 eu vou fazer uma viagem pra Florianópolis, pro resort. E eu esqueci o nome, depois eu coloco aqui pra vocês. Mas vocês vão acompanhar tudo lá, que eu vou filmar tudo lá e tal. Meu esposo também vai pro canal dele. E vai ser uma viagem muito boa. Vou continuar com a minha dieta lá, porque low carb não é dieta, na verdade. É um estilo de vida e dá pra você fazer em qualquer lugar. Não tem desculpa, entendeu? E ingerir bastante líquido. E é isso, eu queria só contar pra vocês mesmo que não mudou nada, apesar de que eu tô vendo muito muco, né? Mas não é muco de fertilidade. Mas eu nunca via muco em mim, por causa que eu tomava anticoncepcional. Então, a primeira vez que eu vi, eu espantei, achei super estranho. Mas é interessante, né? Coisas que o corpo produz é bem, bem diferente, né? Então, deixar um abraço pra vocês aí. Um grande beijo, tá? Podem continuar cobrando vídeo sim, porque eu falei assim, hoje eu tenho que fazer, porque já vieram quatro meninas atrás de mim. Cadê o vídeo? Que eu não postei, tá? Mas eu vou postar essa semana aqui, na quarta-feira. O vídeo pra vocês aí, na playlist, sobre outros assuntos. Acredito que vocês vão gostar, tá bom? Grande beijo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Se não gostou, deixa o dislike aí. Mas me conta aqui embaixo por que você não gostou, tá ok? Com Deus, tchau, tchau.